A gente não envia esse papo, não vou adorar o meu passar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 3 6 4 e ancora era 4 3 6 4 4 4 3 7 4 4 5 4 5 5 E aí, e aí? Falei, eu tô! Meus, eu vou, né também que a força que eu tenho, que estão me amassassando! Tchau! Dê um estupro peganizado! Falei! 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 . . . . . . . Não, não, vai, vai, não Taddez, vai Taddez Vai, menai Taddez 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 Tadda Ah, a casa de tudo Taddez Tadda Tadda Atenção! Atenção! 5.11, para palla! Ticina! Seguinte, palla! Atenção! Vale! Abulho, obrigada! Gar假꾸. Seguinte... Palla! Tabela, academic... Darei, leve. Banda. Ya! Pork. Banda. Aplausos 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 Abertura 100 segundos. 100 segundos. 4 segundos. 1. 8 segundos. 1. 2 segundos. 1. 1. ... 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 Abre! Abre! Damos, abre! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau.